Fala galera, esse vídeo agora vai mostrar o celular Nokia 3301, o famoso tijolão. Será que ele é realmente inquebrável? Vamos ver. Eu acho que a pressão e o telefone é perdido. Talvez nós pudermos mais um tempo para o ombro do telefone. Ombrocova é alguma coisa queira para o ombro do telefone. Eu acho que eu apenas pressi um tempo mais um tempo. É, pessoal, esse aí foi o vídeo provando que ele também não é isso aí como todo mundo fala, né? Inquebrável. Esse celular, quem não lembra, foi lançado no ano 2000 e ele foi um dos que mais venderam. Ele foi vendido entre 2000 e 2003, vendeu 126 milhões de unidades, era conhecido por nunca quebrar, mas acho que isso aí é mito.